Isso foi confirmado pela diretoria. Corinthians toma decisão de última hora sobre chegada de Coutinho. O meio campista teve seu nome ligado ao Timão, mesmo estando atualmente vinculado ao Aston Villa da Inglaterra. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. O Corinthians entrou em campo no último domingo, 19, dentro da Neoquímica Arena e não decepcionou os quase 40 mil torcedores presentes. Venceu o Mirassol por 3 a 0 e chegou aos 18 pontos. E agora vai com moral de olho no Santos, que será o próximo adversário, na penúltima rodada do estadual, que será fechada diante do Santo André em março. Após o apito final, Roberto de Andrade deu entrevista e falou sobre diversos assuntos, que estão gerando ao menos curiosidade sobre movimentações e bastidores do Timão. De início, o dirigente explicou a situação de Balbuena, que tem contrato de empréstimo, se encerrando no meio deste ano, mas perdeu sua vaga entre os titulares, e está em baixa. O Balbuena é um pouco mais complicado, porque não depende só da gente, o contrato vai até o meio do ano. Temos que aguardar chegar mais perto dessa data para poder ver o que vai acontecer. Hoje a gente não consegue ter uma visão melhor se ele vai permanecer ou não, iniciou o dirigente corintiano, que também admitiu negociação por Cristian Barletta. A gente está conversando com o São Bernardo, mas não tem nada certo. Ele é um bom jogador, despertou o interesse do Corinthians, mas por enquanto estamos só na conversa, enfatizou. Em seguida, Roberto tratou de colocar um ponto final nas especulações envolvendo a chegada de Felipe Coutinho. Mas antes de continuar, é muito importante que você deixe seu like para o YouTube continuar divulgando outras notícias do Timão para você. Roberto de Andrade diz. Não interessa. O Coutinho é um jogador que não vai vir ao Brasil, o clube não vai liberá-lo. Não existe nada, afirmou o mandatário, na zona mista. De qualquer forma, a intenção do Corinthians é seguir mapeando o mercado de olho em opções que estejam dentro do orçamento e que não seja necessário realizar um grande investimento. Agora me conta aí. Coutinho seria uma boa contratação para o Timão? E Cristian Barletta é uma boa contratação para o Corinthians? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Essas foram as últimas notícias do Corinthians. Espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.